Então vamos lá, movimentações de aceleração e drill, tapi, tapi, desnorteei o oponente, impedi ele de se locomover, decepei o oponente, troquei a perna, faço do outro lado, interceptei, impedi de se locomover, decepei, um, dois, três, 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 sempre protegendo o rosto, sempre protegendo o rosto, sempre, 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 beleza? Beleza. Break in, break out, é o primeiro engane que a gente aprende, primeiro modo de enganar o oponente, cruzei, tirei a perna, mandei no joelho, voltei cruzando, cruzei, tirei a perna, voltei cruzando, cruzei, certo? Eu mando, se o cara não estiver esperto, eu volto no rosto, certo? Certo. Acelerações, primeira aceleração, sempre que a arma, por que a gente não usa arma parada, né? A arma está sempre em movimento, porque se a arma está parada, ela é um alvo fácil, eu consigo manobrar a arma dele, consigo tirar a arma dele com tapa, né? Se a arma dele está parada, fica fácil. Vou conduzir para fora, conduzir para fora, entrei pelo lado das costas. Um tapinha, 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 entrei. Tapinha, entrei. Não precisa das costas, não precisa das costas. Tapinha, entrei. Quero entrar pelo outro lado, mesma coisa. Dou um tapa para cá. Dei um tapa para cá, bum, entrei. Dei um tapa para cá, bum, entrei. Tapinha, entrei. Eu quero conduzir pelas costas da arma. Eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Eu vou conduzir pelas costas da arma. Certo? Conduzi pelas costas da arma. Conduzi, entrei. Conduzi, entrei. Conduzi, entrei. Eu quero conduzir pelas costas da arma. Conduzi, entrei. Conduzi, entrei. Eu quero empurrar a arma contra ele. Eu vou empurrar a arma contra ele. Empurrei a arma. Conduzi, gaioneta. Empurrei a arma. Conduzi, gaioneta. Empurrei a arma. Abri. Pune. Certo? Se ele segurar, machuco a mão dele, mando na cara, abonique, abonique. De novo. Certo? Empurrei. Saí por fora, baioneta. Empurrei. Dão no rosto dele. Se ele segurar, machuco a mão dele, mando na cara, abonique, abonique. Certo. Raspada. Eu vou usar a arma dele como contato. Raspada. Raspada. Vou entrar por dentro. Raspada. Raspada. Certo? Desnega no retuco. Afrouxar os dentes. Amolecer os dentes. Joguei em dois. Voltei em três. Joguei em dois. Voltei em três. Protejo a cabeça. Volto em três. É um golpe de poder. É um golpe para eu exercer poder sobre o oponente. Eu quero exercer força. Vamos andar. Bum. Vamos andar. Bum. Beleza? Beleza. Fechou?